O que é isso? Não vai tomar no cu Não vai pô caralho Eita porra, vamos ver o céu, desculpa, eu acho que foi andando para a minha cama e acabou bugando esta coisa toda, e agora depois, ok, mano, eu não gosto de nada de minha faixa da esquerda, mano, eu prefiro a parte da direita, mano, na moral, eu não vou peticar ninguém para o da esquerda, tipo, eu só não gosto mesmo, eu não sei como é que eu vou dar aquele drift, meu maroto, tá todo, mano, o carro de deita porra, mano, estas merda de leg, mano, todas, ó, puta que desapareu, já mostrei puta do carro, eita, aí, vem, aí, a refugia, mano, dois drifts, meu maroto, como não arranjar esta coisa, né, eita, o carro tem que estar bom, né, não posso criticar, eu, não sei como é que me esqueci dele, acho que acabei de criar outro carro, mais bonito que este, já não lembro qual é que foi, e acabei de ver, mas está a trevar com tudo, mano, também está a carregar o mapa, e fazer o quê? Esta coisa está a bugar, mano, meu amigo, caralho, deixa eu pular um orelho exterior, é daquele jeito, ó, foda-se, foda-se com esta merda que traz, mano, oxe, vai cagar, ó, meu, troca de marcha, aí, aí é a hora para trocar de marcha, aí, lá, vamos ver, eita, ai, esse carro não consegue fazer bem, esta rotunda, o modelo, ele era horrível a fazer isto, e lá, lindo, é que fodeu, afinal, não, ai, quase, vamos para um sítio e aí, não, 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 Sabe daqui é um ritmo, beijo, também não posso dizer que está choralhóico, está tudo velho. Mas pronto, aí ele não está nem um bocadinho amassadinho. Está com umas bocaduras de estar antigo. É só vou aqui à oficina, vou fazer aqui uma coisa, não é mais nada. Não acontece outra vez de nada, mas eu ouve aí que esta coisa aconteça. Esquece. Aí. Agora vai. Mete pé, mete pé, mete pé. Terceira, quarta, quinta, seis. Ah, beleza. Ah, mano, esta coisa vai dar coisas boas. Meu amigo, mano. O óleo vem em primeiro lugar. Vamos, filho. Acelera. Acelera. E aí, eu vou também. Já vou. Amém. 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 É... Eles podem imaginar aí do Maumaro. Não só o nome por ele eu e né. Vamos tentar andar no grito num certo sítio. Um pouco difícil agora para sair. Ah, já. Já me ligue. Entendeu? 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 Meu ai para o caralho meu! Pouco! Esta merda temos que dar a conta de um burro para um tom para virar um carro mano! Moral! Jesus, para como virar a customização? Pouco! Nem esta merda quer travar mano! Trava! Aie! Eu aqui, vamos lá! Então, vamos lá! Vamos fazer drift aqui, né? A gente se cita, né? Vamos! É galera, acho que é uma hora de estrelas! É, rodas! Deixa para lá! A gente tem que ir na que vamos! É muito difícil fazer drift! Pá! Afinal, não é assim, vamos ver! É... 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 Beleza? Esta merda tá bugar Esse can deixa virar a porra do carro, mano Beleza? Se as vezes eu sou forte Por alguma razão Porque não deixou virar o carro Porra, mano Caralho, o carro bicho piruleta pra tá assaltado? Caralho, mano Ok Vamos ver tudo Como há outro E E Eita Obrigado Nem deu tempo virar Olha, seria um bocado dificil Viver isso Vamos mostrar como a rir assim Continua com aquela bala lá Prontos, não tá bom de virir Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aí Galera, oh Que liga Caralho Caralho Ah meu, este carro é uma traída de postes Na moral, filho Um imã de poste É, é, é Este visto Mano, este visto até a rodar fora pra estrada, mano Não dá Não dá Então galera, estou tudo no teste hoje O carro é bom, só é um imã de postes Ele só trabalha bem aqui Na sítio hoje, também porque É os sítios que tem mais curvas Os sítios que ele não tem tanta curva E ele é meio frio Aí ali sou eu É Mas pronto Né galera O dia vai ficar aqui por aqui Foda Mas estou com o meu cantor aqui, né Daquele jeito, não está Espero que tenham gostado, vocês gostaram mais E fui Tchau 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 Tchau